Flama, Homem de Gelo, Demolidor, She-Hulk, Rei do Crime, Doutor Estranho, Talos, Electro, Kraven, Doutor Octopus É gente demais, meu povo, como é que isso vai funcionar? Se Thor 4 vai ter uma vibe meio Vingadores assim por conta da quantidade de personagens que vão aparecer Homem-Aranha 3 tá indo pelo mesmo caminho, viu meu povo? Eu sei, eu sei, é claro que é Mas entendam aí, não é acreditando nessas fake news que estão jogando aí sobre o filme que as coisas vão acontecer, não Vamos entender aqui direitinho como é que é o roteiro desse filme, eu vou explicar Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu E Homem-Aranha 3 promete ser tão importante pro universo Marvel quanto Wandavision E vocês sabem, né, o que é que os dois tem em comum? Ligações com o Doutor Estranho Sim, porque eu tenho certeza que esse personagem vai ser o fio condutor nessa nova fase aí da Marvel Multivérsica Multivérsica Tem gente aí que acha que porque não vai ter Aranha Verso esse terceiro filme aí, Domingão da Vizinhança, vai ser ruim Eu já acho é o contrário Eu já falei aqui no canal, tem até o vídeo aí em cima, o link pra vocês clicarem Pode clicar até pra entender melhor esse vídeo aqui Eu expliquei porque tanto o Marvel quanto o Sony não querem e nem devem fazer esse Aranha Verso agora Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Então pra vocês deixarem aí de bobeira, preconceito besta, quem ainda tiver, né, com esse filme Eu vou explicar aqui o roteiro mais ou menos que eu recebi o script diretamente do meu amigo líder supremo da Marvel Kevin Feige, o chefe, um dia que a gente tava beritando lá no bar do bigode Que pertinho, real oficial, real oficial Vamos lá, olha como as informações, meu povo, batem com tudo que tem saído aí sobre o filme Não tudo, né, porque tem muita coisa inventada Mas com o que a gente sabe que provavelmente pode ser real Eu já venho falando desse filme, ó Mais de um ano e muita coisa tem acertado, hein A gente já sabe, né, tipo, isso é confirmado, oficial Que o filme vai começar exatamente onde Longe de Casa terminou Isso porque a gente viu imagens das gravações O Tom Holland, que é o Peter Parker, né, a Zendaya também, que é a MJ Tavam lá com a mesma roupinha do final do outro filme Bem que o Homem-Aranha tava de uniforme, pode ser em qualquer dia, Matheus Isso eu sei, mas a Zendaya não, né Ela é uma pessoa comum, a não ser que a MJ não goste de tomar banho O que se for real, outro dia ela não gosta de banho É compreensível, tudo bem, banho é perda de tempo, né, não? É que que inútil De toda forma, meu povo, eu acho que cada vez mais A MJ vai tá perto ali da aventura, se liga Ela tem que fazer esse papel, ao meu ver De Mary Jane Watson moderna Até aposto que Mary Jane vai ser o nome artístico dela Quando crescer um pouco mais, virar atriz e tal Vai vendo, anota isso, que eu já pedi pra anotar, anota Meus amigos, tá lá em cima? Não se preocupe, vai dar tudo certo Mas sim, nesse filme o Peter vai ser perseguido, né Identidade secreta revelada Acusado de assassinato do mistério, né Dentre outras várias coisas que eu acho que o J. Jonah Jameson Vai tentar botar na conta desse pobre, meu povo Porque o J. Jonah Jameson, eu acho que vão muito pegar Por essa onda atual de fake news, se liga Aquele cara que é polêmico, sensacionalista e que quer inventar as notícias, tá ligado? Isso é legal, legal, porque é uma forma do clarindiário continuar boicotando o Homem-Aranha Como sempre fez, desde a época dos quadrinhos Só que de uma forma nova Então a MJ como namorada, tipo, já que já não tem mais identidade secreta até então Tem como ela fugir disso, meu povo, não tem E nessa correria que promete esse filme Ninguém melhor, né, nenhum personagem se encaixaria melhor Pra pegar esse super-herói que tá sendo procurado Do que o próprio Craven, o caçador Tanto ser contratado pelo governo Ou por alguém que queira ver a derrota do Aranha O próprio J. Jonah Jameson Ou o rei do crime Ou os dois juntos E a gente sabe que o Jameson meio que não tem muitos escrúpulos, né Então ele se aliar a um ricaço, assim, tipo, tentar defender Passar pano É bem a cara de quem espalha o fake news, né não? E ele meio que vai tá nessa fixação de derrotar o Aranha, né De botar ele atrás das grades Se aliar ao Wilson Fisk, pra mim, não seria surpresa nenhuma Aí mais pra frente vai ter aquele negócio, né Ele se arrepende, ou ele vê que se lascou, algo desse tipo O interesse do Fisk é óbvio, né, meu povo Ter as ruas livres pra ele poder fazer o que quiser Ele já vai ter tido problemas com outros heróis Tipo o Demolidor A questão do Thanos ter desfeito os Vingadores pra ele Foi um prato cheio, uma coisa boa Então agora é tirar quem sobrou aí da frente, né Do meio do caminho E sem dúvida são os heróis urbanos, né, que tão lá Sendo assim, o Aranha continua sua fuga Ele não tem mais o Stark pra ajudar nessa confusão que ele se meteu, né Tem o Happy ali por fora Mas o Happy não pode fazer muito Ele não é um super-herói, ele é um amigo Eu acho que não tem outro jeito senão ele procurar mesmo o Doutor Estranho Alguém que ele teve contato Que ele se aproximou um pouco ali Depois de Guerra Infinita e Ultimato E também que tem um endereço fixo, né Tipo o Sancto Santorin, tá lá Só ele procurar Procurar quem é? Capitã Marvel do espaço? Joga a T pro céu? Eu sou o Peter, prazer Doutor Estranho E assim, apesar do Estranho ajudar Ele vai tá com outros problemas, né Relacionados às consequências de WandaVision Então ele vendo aquela situação ali, ele vai ficar um pouco mais nervoso Que acaba sendo algo meio pessoal, né Pro Peter, não é algo que o Estranho precisaria se preocupar Então eu acho que ele ajuda mais como escondendo a MJ Por exemplo, enquanto o Peter vai investigar Se liga Nessas investigações, o Peter descobre que algo bem maior Tava sendo planejado pra ele ser detido ou morto Não era tipo o ataque do mistério É a junção de várias pessoas que ele atrapalha sendo super-herói Formação de um cesteto sinistro por ali, hein Além do próprio mistério que agora tem uma nova pessoa por trás do manto, né O William Ginger River Que é aquele personagem, cientista de Homem de Ferro 1 Que voltou em Homem-Aranha Longe de Casa Que tava trabalhando junto ali com o Quentin Beck E acabou que ele conseguiu fugir no final do filme E ainda levou dados que ajudavam ali Que faziam, né, o vilão ser o vilão Mistério Então assim, tem o Escorpião que tava na cadeia Tem o Electro que vai ser o Jamie Foxx Confirmado, né, retornando ao papel Tem também o próprio Abutre O Shocker e até o Doutor Octopus Que pode ser meio que o líder daquilo tudo ali, né O cientista que é bancado por dinheiro sujo Ah, e deixando claro aqui pra quem me pergunta muito isso Tanto o Alfred Molina Que fez em 2004 o Doutor Octopus E tão dizendo que ele pode voltar Quanto o Jamie Foxx, já é certeza Nenhum vai reviver o personagem vivido O mesmo personagem, sim Mas uma outra versão Parem de achar que a confirmação de atores antigos É a confirmação do Aranha-Verso Não é isso que eu tô dizendo Enfim, Homem-Aranha vai tá sozinho ali Ele tem só o nerd praticamente Que vai estar em contato constantemente com ele E com o transcorrer do filme e as tentativas de se inocentar O Peter acaba, ó Sendo pego pelos vilões Ele leva uma pisa, uma sola Não consegue agente demais pra ele lidar, né E ele é salvo Não pelo Doutor Estranho Que deixou ele resolver esse problema pessoal Mas sim pela Liz Allen Vocês lembram quem ela é? A filha do Abutre Sim, o Abutre vai estar no sexteto Mas ele vai ser meio que um espião ali, se liga Ele não concorda com tudo que os vilões estão tramando E isso a gente viu no final do primeiro filme O De Volta ao Lar Que ele não entregou a identidade secreta do Peter Pois pronto A Liz foi lá com informações que o pai deu Junto com o amigo dela O melhor amigo dela agora Que é o Bob Vocês lembram que ela se mudou no final do primeiro filme, né? Pois bem, meu povo Esse tal de Bob Ajudou ela a entender melhor os poderes Poderes? What? A Liz, pra quem não tá se tocando aí Vai ter despertado os poderes depois do estalo do Thanos Depois da Volta, do Bleep, né? Ela é uma mutante Tanto ela quanto esse Bob Flama e Homem de Gelo A premissa pra isso acontecer já foi mostrada na Marvel, né? Wanda e Pietro, os irmãos gêmeos lá No livro The Wakanda Files Que diz informações, né? Já falei sobre esse livro aqui Que até então não tinham sido totalmente reveladas pela Marvel dos filmes E lá no livro tem dizendo Wanda e Pietro, depois do contato com a joia da mente Às experiências Eles despertaram aqueles poderes E sobreviveram Porque tinham uma genética diferenciada Ou seja, Gene X, mutante Em contato com poderes de joias do infinito Despertou Assim que os mutantes devem aparecer dentro do UCM Não me dê esperança Enfim, os dois estão lá Ambos amigos agora do Peter Ambos X-Men E ambos têm histórico pra uma referência grande, né? O desenho de 1981 Homem-Aranha e seus incríveis amigos Que era esse trio Flama, Homem de Gelo e Homem-Aranha Que tipo de festa é essa, afinal? Uma festa muito estranha Se me perdoa o trocadilho Apesar dessa ajuda de ter sido salvo Ele retorna ao Santo Santorio, né? Vai lá retornar como se fosse uma base E nesse meio do caminho é pego pelo Craven O Aranha vai pra cadeia E lá vai ser defendido por uma especialista Que já foi dito isso Que ela vai ser na série dela Especialista em casos de heróis Quem é? Jennifer Walters A She-Hulk E do outro lado da acusação Matt Murdock Que vocês já sabem, né? O Demolidor O cara vai tá lá trabalhando Apesar de não saber direito pra quem Ele vai pensar que é uma coisa E na verdade vai se descobrir Sem querer Trabalhando pro Rei do Crime E durante esse julgamento que vai rolar Acho que não vai ser muito longo Breve Eu tô estranho Flama e Homem de Gelo Acabam salvando ele Tirando ele da cadeia Pra conseguirem provar essa inocência Longe dos tribunais, né? Porque ali tá pra ver Que eles não vão conseguir O filme continua Em certo momento o Demolidor Vai entender tudo que tá acontecendo Mas em batalha com os vilões O certo é que o Abutre vai morrer Ele vai morrer defendendo a filha De alguma forma Assim abre espaço No sexteto sinistro E o Craven Que só trabalhava sozinho Resolve se juntar Pela obsessão que ele criou Em capturar aquela presa O Aranha O Rap Que a gente pensou Que não ia conseguir fazer nada Conseguiu entrar em contato Com o Nick Fury E com a ajuda do Skrull O Talos Ele meio que Prova a inocência do Peter Sabe? O Talos é metamorfo, né? Se transforma no Peter E consegue provar Que ele e o Aranha Não são a mesma pessoa E consequentemente Que ele não matou o Mistério Com tudo resolvido Em conversa já com o Doutor Estranho O Aranha percebe, né? Que não pode se isolar Assim como o Tony precisou De super amigas Ele também precisa Seja Flama, Homem de Gelo T-Hulk, Demolidor Quem for Na verdade Acho que nem todos eles Acho muito mais fácil Isso ser uma abertura Pra criação dos Jovens Vingadores Já que a gente sabe Que por fora tá vindo A Ika Malacan A Kate Bishop E que seja lá Mais quem for Então assim, meu povo Essa lição precisava Vim dele Do Strange Porque ele meio que Já vai funcionar Como mentor Foi dito desde o começo Quando confirmaram O Benedict Cumberbatch Pro elenco, né? Seria o mentor Do Peter dessa vez Sendo que esse mentor Não tinha muito Resolvido os próprios problemas não Porque a gente sabe Que as coisas da Wanda Nada tinham a ver com isso Então, acaba que o Aranha Se mete meio sem querer Naquilo ali, entendeu? Tudo pode acabar Em uma cena Com portais abrindo Talvez relance De outros Aranhas E eles assim Caraca, o que que tá acontecendo Jesus? E pô Continua tudo Em Doutor Extrano Multiverso da Loucura É isso Diz aí o que que vocês acham Nos comentários E também não se esquece Se inscrever nesse vídeo Da Ika Passé de queijo É sempre duro, né? Então compartilhar Esse que é de cara Vou aqui comer meus pastéis De deixar vocês pensando Sobre todo esse roteiro É um roteiro dado Pelo Kevin Feige E só quem pode me desmentir É o próprio Não adianta vocês dizerem Aqui embaixo que é mentira Quem conseguiu o contato Do Kevinho Vamos embora Chega de fake news Dos Aranhas Cara, algum paixão de camarão aqui? Tem Aranha Vex, baby